Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é aquele vídeo babadérrimo pra deixar tua pele assim ó, lisinha, lisinha, tipo de porcelana No vídeo de hoje eu gastei apenas 4 reais, pasmem, 4 reais E é um tônico caseiro maravilhoso pra suavizar manchinhas diminuir aquelas rugas aqui que a gente não gosta pra hidratar a pele, pra diminuir a acne, deixar a pele mais uniforme e também vai limpar profundamente, vai tonificar a nossa pele e também vai diminuir a oleosidade na nossa região T Então testa, nariz, queixo, adeus oleosidade Antes de passar a receita pra vocês, não esquece de deixar o meu joinha aqui no vídeo que é super importante pra divulgação do canal e também te inscreve aqui no canal se você é nova por aqui Anota aí a receita Aqui eu tenho um copo de água fervendo Essa água tem que ser fervida no micro-ondas Não pode ter contato, tipo, com uma chaleira de metal Então sempre esquenta no micro-ondas pra garantir, tá? Então eu coloquei num copo e levei ao micro-ondas até ela ficar fervendo E a estrela da nossa receita de hoje tá aqui dentro desse potinho Gente, ganhei esse potinho da minha avó, era dela, vocês acreditam? É o anis estrelado que está aqui dentro E é somente um punhadinho, não precisa mais que isso O anis eu encontro aqui nos mercados por no máximo R$2,80 Vem um saquinho com bastante por R$2,80 E esse punhadinho aqui já está o suficiente O anis, ele melhora o processo inflamatório das espinhas Ele previne o envelhecimento precoce Ele remove impurezas da nossa pele E além disso, ele controla a oleosidade da pele também Ele contém propriedades antissépticas Que são super importantes para melhorar o aspecto da pele Então uma quantidade assim, se for um anis e meio Tá ótimo pra nossa mistura Eu vou colocar aqui dentro E o próximo passo é o vinagre de maçã O vinagre de maçã, ele suaviza as manchas da pele Ele combate o ressecamento e o envelhecimento Eu vou aqui no olho Mas dá mais ou menos uma colher de sopa de vinagre de maçã E gente, é só isso Nosso tônico está pronto Eu vou colocar aqui na frente Um pratinho Pra deixar isso aqui descansando Por mais ou menos uns 20 minutos Depois disso, eu volto aqui pra mostrar pra vocês Colocando assim em potinhos menores É mais fácil pra armazenar E pra gente conseguir aplicar na pele Vocês estão vendo que aqui tem ainda um anis aqui dentro, tá? Eu não coei, eu deixei o anis aqui dentro Então, essa mistura aqui Ela dura na geladeira por até 30 dias Então, à noite, antes de dormir com o rosto bem limpo Vamos aplicar o tônico na pele E em seguida, um hidratante E vamos retirar somente no dia seguinte Vamos dormir com esse produto E retirar no dia seguinte Confesso pra vocês que eu já utilizei muitos e muitos tônicos aí no mercado E esse aqui, ó Não perde pra nada Pra aqueles tônicos mais carinhos Óbvio que é caseiro É fácil de fazer E o resultado, às vezes, não pode ser tão esperado Quanto aquele tônico Maravigold de 200 reais Mas assim, ó Façam o teste na casa de vocês Que vale muito a pena Porque é baratinho Não tem dificuldade nenhuma pra fazer Nem pra aplicar E a gente não perde muito tempo, né? Então façam o teste E depois me contem aqui nos comentários O que vocês acharam, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!